E aí pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo do horário que vocês forem assistir o vídeo aí Minhas saudações a todos, obrigado por me acompanhar aí no canal, viajando com o Kiko Bonesi Então galera, onde é que eu estou? Porto Alegre, a Freeway, e eu tô saindo aqui, ó Tô saindo da Freeway, vou pegar rumo a... a Serra, a gente diz aqui, Serra é a região serrana do Rio Grande do Sul Estou indo pra Caxias do Sul, finalizei a minha descarga hoje aqui em Cachoeirinha Tava Deus de ontem aí pra fazer o descarregamento E deu tudo certo, agora 10 horas e 10 minutos E... agora na parte da manhã deu... foi rápido Descarreguei as duas carretas no mesmo lugar E como tem bastante neblina, eu resolvi fazer esse vídeo então pra vocês terem uma noção, correto? Como é que fica aí a visibilidade? Apesar que agora até deu uma limpada, né? Melhorou um pouquinho, mas tava bem mais fechado Então galera, quando tem neblina... Dessa forma aqui, pra sua segurança, pra segurança dos demais aí, é bom sempre dar uma maneirada, né? Manter uma distância... A distância é primordial, hein? Porque... daí você vai ter tempo de reação Vai que... No decorrer aí do fluxo, né? No trânsito Para lá na frente, você tá muito próximo do outro veículo Aí não dá tempo de... De reação Pode bater atrás, né? É... pode bater atrás de outro aí Então, sempre mantendo uma distância Velocidade um pouquinho baixa aí da permitida do local Olha que nem aqui é 80, eu tô a 70 O fluxo tá mais ou menos andando dessa forma, na faixa da direita Veículo pesado sempre pro lado da direita, né? O certo aí, o correto O veículo pesado sempre na direita Deixar a via da esquerda aí pros automóveis Um veículo mais... Já mais leve, no caso, né? Então tem possibilidade de o fluxo andar melhor Isso colabora para um trânsito da cidade também ter Mais agilidade, né? Fica bom pra todos Mas daí que eu não posso usar a pista da esquerda Que eu tô com caminhão? Pode Você tá com caminhão? Você pode usar a pista da esquerda Sinaliza Você vai trocar de faixa Pra fazer uma ultrapassagem Que é o correto quando você vai ocupar a pista da esquerda Certo? Se precisar fazer uma ultrapassagem Aí você pode ocupar a pista da esquerda Sinalizando Fez a ultrapassagem com sucesso Sinaliza novamente O sinal de pisca, né? Dar seta Que nem o pessoal fala Dar seta Dar sinal que você vai entrar Que você vai mudar de faixa Não dói nada Pode dar seta que não dói nada Sinal Pisca Ok? Você vai sinalizar que você vai trocar de faixa Então É importante Porque se Vier um motociclista Geralmente eles usam O corredor no meio E De repente você não sinaliza E ele tá vindo com o corredor no meio Pode ocasionar um acidente também Então tem que ter bastante cuidado Antes de sinalizar Olhar no retrovisor, né? Olhar o retrovisor E ver se Tá em condições E aí tudo certo Você que quer Vim pro trecho Você quer Trabalhar com um veículo pesado Essa é uma boa dica Pra quem já tá no ramo Sabe com o que eu tô falando Sabe como é que funciona Mas é sempre a gente Dar uma reforçada Colabore bastante Para um trânsito melhor E um trânsito mais seguro A gente se conscientizando Fazendo a nossa parte Com certeza vamos Vamos estar Colaborando muito com isso Evitamos muitos transtornos Quando temos bastante cuidado Principalmente no trânsito Dificilmente você vai se envolver em acidente A probabilidade de você se envolver Aí Já é mais difícil, né? Diminui bastante A probabilidade de você se envolver Você vai estar atento Você tá Dirigindo numa condução segura E ao mesmo tempo Você tá dirigindo numa condução econômica Quando tá Fazendo uma Uma condução segura Ela associa Principalmente quando você tá fazendo Uma condução Econômica Ou extra econômica Aí meu amigo Você já tá fazendo Sem querer Você já tá fazendo Uma condução segura Me perguntaram aí Me perguntaram aí se eu já me envolvi em acidente Nunca tombei um caminhão Há muito tempo atrás Eu tinha pouca experiência Eu tinha pouca experiência Tava sempre na coragem Indo na coragem Sempre querendo aprender E por uma falta de experiência Eu acabei batendo atraso Não tinha Não tava mantendo a distância correta Certo? Quando eu precisei do freio O freio também tava ruim Acabei batendo atraso Mas não foi coisa Não foi coisa grave não Quebrou um farol E amassou um pouco Para a lama do lado direito Porque eu consegui desviar Pra um lado O veículo da frente Era um baú Inclusive E Não aconteceu nada Porque eu bati no canto do baú Não fez nada Mas tudo certo Me perguntaram se eu Quando eu tomo alguma multa De trânsito Eu tenho que pagar Positivo? Tenho que pagar Mas aquelas multas que eu faço Que é responsabilidade minha Que foi imprudência minha Eu agi de uma forma Que era eu que tinha que ter o cuidado Digamos aqui Eu vou passar um sinal fechado Eu sei que eu tô passando um sinal fechado E é errado E tomei a multa Aí eu vou fazer com que a empresa pague O meu erro Não Eu tenho que pagar pelo meu erro Aí a empresa me cobra Se eu passar na balança E der Excesso de peso Ou mal distribuído o peso Vai gerar uma multa Aí não é eu que pago Daí já é um compromisso da empresa Correto? Então Isso tudo depende da situação Você foi multado por falta de uso de cinto De segurança Olha Uma coisa que a gente embarcou Sentou na cadeirinha Tem que botar o cinto já Então Aí eu fui multado por causa do cinto de segurança Digamos Comparação De quem que é a culpa Minha Aí foi multado Eu vou cobrar da empresa Fazer a empresa pagar Não A empresa tem todo o direito De me cobrar Você vai pagar pelo erro seu E assim sucessivamente E vocês vão analisando Eu tô usando o celular E fui multado Vou pagar essa multa Tem certas coisas que é Falta no caminhão Que é É responsabilidade da empresa Quando é responsabilidade da empresa É multado E é responsabilidade da empresa Entendeu? Digamos Digamos Uma comparação O documento venceu O documento do caminhão Tá vencido E gera uma multa Aí não é responsabilidade minha Daí já é a empresa Que é multada Correto? Que com a O pneu Que nem o caso do vídeo aí Que estourou o pneu e tal E o Borracheiro te deu uma nota Você cobrou Esse conserto É você que tem que pagar E é do teu bolso? Não Quem paga é a empresa Isso é custo da empresa Eu pago na hora Levo a nota E depois eles me reembolsam Mas Eles me dão o dinheiro Um adiantamento de viagem Que é pra esse tipo de situação Correto? Se eu precisar Se eu precisar pegar um ajudante Um chapa Que o pessoal fala bastante É o chapa Um ajudante Pra fazer uma entrega E daí tem que Tem que descarregar Nessa carga E fazer uma entrega E eu pago chapa Não é eu que pago chapa É a empresa A empresa já dá o dinheiro pra isso Correto? Se você vier viajar um dia Então isso tudo aí tem Quando você vai sair viajar A empresa ela já te determina O que você vai ter que fazer Você vai fazer uma programação Da viagem Então é tudo programado Qual foi a outra pergunta Que me fizeram? Ah Kiko Aquele vídeo Que você pagou R$100 Pra fazer as trocas Da Do pneu Porque você mesmo não fez E ficou com o dinheiro Aí não né amigão Nunca fiz isso E não vou fazer Uma Porque requer Ferramenta Pra fazer aquilo Desmontar Eu não tenho as ferramentas De borracheiro Pra fazer essas mãos Tenho sim Um macaco Chave de roda Se precisar trocar Um pneu Da dianteira Do caminhão E não tem como fazer Não tem um borracheiro Aí sim Mas é um pneu Da dianteira Aí eu tenho a chave Troca Bota o esterpe Aí é diferente Mas montar Uma roda Desmontar um pneu De uma roda E montar numa outra E aí já quer Requer já As ferramentas Adequadas Pra isso Correto? Em último caso Se eu precisar Furar um pneu Se precisar trocar Um pneu dianteiro Que furou Um pneu dianteiro Aí sim Eu tenho chave de roda Tenho macaco Pra fazer isso É como se você Furar um pneu Do seu automóvel Quem vai ter que trocar É você Mas na hora De consertar o pneu Você vai lá No borracheiro Pra consertar esse pneu Pra colocar o esterpe De volta No local E botar o pneu Pra rodar novamente Então funciona assim Ah mas você poderia Ter economizado Cem reais Se você fizesse a troca Não Como é que eu vou fazer Toda aquela mão Que foi feita Já se tratando Do comentário Do pneu Então galera Eu no momento Que eu fiz o vídeo lá Que eu mostrei A medida dos pneus Eu Também não tinha certeza Do que estava falando Eu mostrei A descrição Do pneu Falei algo que Que eu não tinha certeza E eu pedi ainda Se tiver alguém entendido Que possa me ajudar Passar qualquer O significado Dessa Dessa numeração Que é o 295 80 por 22,5 Então me ajudem aí E apareceu vários Que entendem da área Que me ajudou E agora até estou informado Antes até não me preocupava Muito com isso Porque não era a minha área Mexer com pneu Tem certas coisas Que a gente até Não se importa muito Com isso Tem outras coisas Para cuidar Correto? Galera Eu vou passar uma dica Também Eu passei Um vídeo aí Que vocês viram Pesquisem aí No Youtube mesmo E depois Se vocês ficarem Mais curiosos Ainda quiser melhorar Vale para quem está começando E para quem já está No ramo Melhor ainda Para melhorar A média Consumo De combustível Uma questão De atitude É o nome Do livro Que eu estou lendo E quem está passando Todas essas dicas Todas essas dicas valiosas É o professor aí O Luiz Antônio Pigoso Ele tem um canal No Youtube É só clicar lá Pesquisar lá O canal Luiz Antônio Pigoso Ou Coloquem assim Condução extra econômica Você vai Você vai Essa pesquisa vai direcionar você Aos vídeos do Do nosso amigo E professor aí Luiz Antônio Pigoso Bem interessante Se você quiser adquirir o livro No Mercado Livre Ele está disponível R$ 29,99 É só acessar o Mercado Livre E pesquisar aí Nesse livro Nesse título Condução extra econômica Ok? Dá uma pesquisada Vocês vão ver É interessante Primeiro Não assistam as aulas aí As vídeo aulas aí De condução extra econômica E eu tenho aplicado aqui Tirado da teoria Que é o livro E o vídeo lá É uma aula teórica Não é na prática Certo? E apliquei aqui na prática E dá resultado O resultado é sensacional Dá resultado galera É só uma questão de você Se reeducar Quem está acostumado A conduzir de uma maneira Começa a se reeducar Se baseia naquela teoria E leva no ponto da risca Para você ver Se não dá resultado Dá Dá resultado Porque eu estou fazendo aqui E o resultado não é pouco não É É bem satisfatório Então é interessante Interessante vocês Dá uma olhadinha aí Correto? Dá uma olhadinha aí Que Vai tirar Vocês vão tirar bastante proveito Principalmente O pessoal aí Que já está no No ramo aí Do transporte Né? Está aí com o caminhão Teve um amigo aí Que me passou uma mensagem Kiko Me ajuda Me ajuda Não consigo fazer média No Mercedão É Eu acho que é o 2544 Ele me passou aí Né? A vitola aí Do 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 Mercedão Que ele não consegue fazer média Estou andando sempre a 89 por hora E não consigo fazer média Amigão Não é a velocidade Que vai fazer Você fazer média E sim É o modo de conduzir Olhando o conta giro O conta giro Na rotação aí Do motor Procura usar Bem no comecinho Da faixa verde Que nem o caminhão Que eu trabalho aqui Ele começa com Mil E vai a mil e quinhentos Essa faixa verde Então Você Dirija Conduza Entre mil A mil e duzentos Mil e cinquenta Mil e cem Procura conduzir Dessa maneira Correto Mas Kiko Essa velocidade Essa rotação aí Vai me dar uma velocidade Muito baixa Eu vou estar andando A setenta por hora Mas daí é uma questão Porque o diferencial Do teu caminhão De repente É um diferencial Um diferencial médio Se for um diferencial longo Ele já vai dar Outra velocidade Então tem essas diferenças aí Se for um diferencial curto Ele vai dar uma mais baixa velocidade ainda Dentro dessa rotação Dentro desse giro De mil e cem De mil a mil e duzentos giro Correto Mas a condução extra econômica Ela tá em mil e cinquenta giro Mil e cinquenta Mil e cem Eu conduzi dessa maneira aqui E confesso pra vocês Que É que nem eu disse O resultado foi excelente Mudou bastante a minha média E automaticamente Você conduzindo Nessa rotação E nessa velocidade Certo Que vai dar bem Abaixo de oitenta Você vai tá conduzindo O veículo Com a condução segura Você tá contribuindo Pra uma segurança no trânsito Beleza Então estamos aqui Passamos esteio À esquerda aqui O zoológico De esteio Mais um pouquinho Aí estamos Pra passar aqui Em São Leopoldo Aqui é a BR-116 Estamos no estado Rio Grande do Sul Então a neblina Ela já se dissipou Né? Já tá brilhando o sol Que maravilha E eu estou indo Rumo a Caxias do Sul Pra passar o final de semana Em casa Depois de Alguns dias de viagem Eu fui A Vitória Espírito Santo De Vitória Eu carreguei Pra Avaré Interior de São Paulo E Avaré Então daí Eu fui vazio Pra Cambará No Paraná Que é bem próximo Avaré De De Cambará Então fui ali Pra Cambará E Cambará Eu carreguei Pra Cachoeirinha Rio Grande do Sul E finalizei Então a viagem A descarga Em Cachoeirinha Hoje Na parte da manhã Fiz o contato Com a empresa O pessoal também Me pergunta Kiko Quem que decide Aonde tu vai carregar Quando que vai carregar Então Eu sigo O que é determinado Pela empresa O que que eu fiz No momento que eu fiquei vazio Estou liberado Liguei pra empresa Tem o gestor de frota Ele que determina Né O que eu devo fazer Então Me orientou Como hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Então Sexta-feira Galera Estou indo pra casa Dizendo Não pode ir pra casa Pode ir pra Caxias Direto Não precisa vir pra Matriz E Pode aparecer aqui Só segunda-feira Então Estou indo pra casa Mas aí Você vai deixar o caminhão Aonde Kiko Galera Tem a concessionária Da Volvo Volvo de Pessu Em Caxias Então Eu tenho Um acesso Um acesso livre Lá né Pra deixar o caminhão Lá dentro do pátio O pátio é enorme E Fica lá No No Nos olhos aí Dos vigias Né Controlando lá Cuidando Enfim né Do patrimônio Da Volvo E cuida também Do caminhão A gente deixando lá Tem essa Essa opção aí Que o pessoal Até favorece bastante A gente A gente é cliente Então Tudo se Se junta A útil A agradável E aí O final de semana Em casa O final de semana Passado Era dia dos pais Então passei fora Então esse final de semana Com certeza Vamos fazer um churrasquinho Né Vamos fazer um churrasquinho Churrasquinho não Um churrasco Um churrasco A comemorar um dia Todo dia Dá pra se comemorar Que vale a intenção Tá valendo? É Então tá valendo Show de bola Eu vou até ali Na Charlau E vocês vão comigo Né Pra sair da BR-116 Eu vou mostrar o acesso Pra vocês Né Pra Me direcionar A região serrana Do estado E Caxias do Sul Ela fica A uns 800 metros A nível de mar Então É uma região de serra Né Bem alto A nível de mar E aqui Próxima capital Porto Alegre Já É bem mais baixa Né A altitude Eu não tenho certeza Mas Não chega a 100 metros A nível de mar Não tenho certeza Se tiver alguém aí Que possa fazer um comentário Pode dar uma exatidão Na altitude aí Da capital Tá tudo certo Segura motor Ele ameaçou Que ia e voltou Aí Se ele fosse Eu ia segurar Aí ele segurou E eu segurei junto Atrapalhou um pouquinho Mas tudo certo Ele parou Aqui galera Pra quem É da região aí É E não sabe onde é Que é a empresa Que eu trabalho Aqui tem uma filial Lá na esquerda A placa Vinhedos Transportes Olha ali A esquerda Vão vendo Na frente aqui Da Volkswagen Caminhões Bem na frente Da Volkswagen Caminhões Aí você olhar Pra esquerda Vinhedos Transportes É um buzinar Se dá pra essa galera Aqui Galera tá de boa Lá parece que tá Tá devagar o serviço Ali Tá tudo lá no sol Cozinasse pra galera Que trabalha na filial Vinhedos De São Leopoldo Entra sempre aqui A direita Nessa entradinha aqui Pega a lateral Ali na lateral Vai até o próximo A próxima rotatória Ali Pega a esquerda Passa por baixo Do viaduto Atravessa Por outro lado E pegamos O sentido contrário Que eu tô agora Pronto Tá no portão Da empresa Posso entregar Um currículo Lá Kiko Pode Quem sorriu Pra dizer que não Pode Pode Porque o teu currículo Pode ser interessante Pra empresa Outro dia Estavam precisando Da área comercial Área comercial Eles estavam precisando Até Tinha Alguma Alguma coisa Aí No Facebook Alguma publicação No Facebook Estavam precisando Aí Na área comercial Então Se você tem um currículo Aí Que se enquadra Com o que a empresa Pede Fica tranquilo E motorista Estão pegando Vai lá Leva teu currículo Lá Converse Com o pessoal Estão precisando De motorista Pra coleta Geralmente Às vezes Estão Inclusive Inclusive Tem um rapaz Que pegou Agora há pouco Com a gente Está ali Na coleta Deu certo Bem na hora Que ele foi lá Estava precisando O currículo dele Foi bom Está trabalhando E a gente Estava conversando A respeito De pegar De ter uma oportunidade Pra viajar E Está se encaminhando Aí Pra ele viajar Com o truque Rapaz novo Está inclusive Só que está pegando Umas experiências Com o pessoal E logo logo Quem sabe Vai estar viajando Com o truque Só vai depender Dele Depois Se dedicar De passar Pra carreta É só trocar De carteira Troca a categoria Não troca a carteira Troca a categoria E Quem sabe Vai pra carreta Aqui galera Eu saí Da BR-116 Peguei a lateral Dela Tem um sinal Ali Semáforo Eu passo Por baixo Do viaduto E aí Eu pego A estrada estadual Sentido aí Do lado Da região serrana Me perguntaram Também aí galera Como é que eu Como é que eu comecei Aí minha trajetória Né Vamos ver 26 minutos Como é que foi A minha trajetória Pra começar Com o caminhão Comecei com o truque Pra viajando Né Beleza Vamos lá Vou mostrar pra vocês Então o acesso Aqui Foi assim galera Eu com 17 anos De idade Eu comecei Numa transportadora Que hoje Ela não existe mais Vai fechar o sinal Então vamos parar Aqui Eu comecei Numa transportadora Com 17 anos De idade Como tava comentando De ajudante E de ajudante Eu passei A conferente Aí fui já pegando Um pouco de conhecimento Do que é o Olha o Que é o 30 metros Lá ó O Dolly Ó Na vez a manobra dele Ele fez um Um retorno Esse é o espaço Que ele precisa Notaram Então passei a conferente E tal E Peguei Olha o caminhão bonito Aquele preto Estão me tirando A atenção Do meu comentário Consegui Peguei Certas experiências Como lidar Com carga Conferência Amarrar Uma carga Fazer O famoso Nó Nó carioca Que o pessoal fala Nó carioca Nó paulista Tem vários Vários nomes E E E foi um meio Que eu também tive De pegar um conhecimento Com os profissionais Né Os que viajavam Bastante macete Passavam pra gente Só que daí Eu peguei O quartel Já tava com uns 18 anos E tal Peguei o quartel No quartel Eu entrei Com a carteira De motorista O meu interesse Era ter a carteira Também Contentrar Se o pessoal Falava muito Que quem entrava Com a No quartel Já com a carteira De motorista Eles davam chance Pra você Ser um motorista Lá dentro E a minha ideia Era isso Eu fui com aquela Com aquele objetivo Correto E Consegui Eu entrei Pra ser motorista Só que eu passei Por uma escolinha Comecei dirigindo Um Jeep Pra quem conhece Sabe o que eu tô falando Jeep Rural Depois eu fui Pra um 4V8 A gasolina Caixa seca Peguei um Perkin A diesel Já No topo Depois do Perkin Daí eu peguei Era um Ford Perkin Depois eu peguei Um Mercedão Um 1819 Que é a mesma Mecânica do 1519 Tração 6x6 Tracionava Na dianteira Na tração Normal E no Truque Era todo Tracionava Desculpa E aí Um ano Com Aquele Trabalho Fazendo aquele trabalho Dentro do quartel Peguei bastante Habilidade Pra dirigir Caminhão pesado E quando saí Do quartel Aí através Dos conhecimentos Que eu já tinha Com os amigos Começando a surgir As oportunidades Fazer viagem Com um Com o outro Pra ir conhecendo A cidade Né Os lugares Trabalhei No serviço Informal Sem assinar Carteira Pra pegar Uma experiência Depois que eu Comecei a ficar Conhecido Nos lugares Onde eu ia Carregar Mesmo Mesmo sendo Informal Não assinava Carteira Na época Eu comecei A ficar Conhecido Nos lugares Onde eu ia Carregar E o pessoal Me deram A oportunidade De trabalhar Com a carteira Assinada Certo Se der certo Aí eu vou Colocar Uma foto Do caminhão Que eu comecei 11 e 13 É 11 e 13 Mercedinho Truque São muitas histórias Bastante histórias E No decorrer Desse tempo Todo Em 95 Pra 96 Aí eu peguei Daí a primeira carreta Que foi Um Volvo XH Ano 86 Caminhão Né De ano 86 Mas eu comecei Com a carreta Em 95 1995 1996 Por aí Não tenho bem Lembrança Certo Mas foi por aí E ali Daí se encaminhou Pra trabalhar Com outras marcas Scania 111 Trabalhei Com 1934 Todo carenado Bonito Caminhão Era O ano 89 Conhecido Ali Passou Da mobile E aí Foi se encaminhando Né galera E na empresa Hoje Que eu estou Trabalhando Que é a Avenida Transportes Eu entrei Nela Em 2003 Pra 2004 Trabalhando Com um truque Um VM Volvo VM Né Um 210 Que era lançamento Na época Já entrei na empresa E consegui pegar Um caminhão Zero quilômetro Fiquei seis meses Fiquei seis meses No truque Surgiu a oportunidade De me passar Para a carreta Porque eu já era Carreteiro E estou até hoje E o 30 metro Que pô Como é que você pegou Olha A minha ideia Não era trabalhar Com 30 metro Não me via trabalhando Aí depois que eu comecei A fazer algumas viagens Porque os motoristas Que estavam no 30 metro Não podiam fazer a viagem Pediram se eu podia fazer De igual Vou né Vamos tentar Aí depois surgiu Outra vaga Compraram mais caminhão Para botar no 30 metro Me ofereceram E vamos encarar Vamos tentar Eu sempre disse Sempre digo né Tenta Pelo menos tenta Eu falei Vamos tentar Pelo menos O patrão Não vamos tentar Isso é interessante Se der certo Eu fico Se não der certo Voltamos para a LS E aí Quem é que voltou Voltou nada Servicinho que você Trabalha só de dia Só trabalha Conforme o sol deixa Aí é bom demais Beleza então galera É isso aí então Vamos subir a serra Senão o vídeo Vai ficar muito longo Vou ter um pouquinho Da história Falamos sobre um pouquinho De segurança Desculpa Ficou a garganta seca E o vídeo Ficou um tamanho bom O pessoal não reclamar Tá aí então Ó Eu sempre faço assim Eu não faço assim Faço assim para vocês Então Já sabe né Curte aí Dá o joinha Pô Não é inscrito Eu vou passar uma foto Da Da Analistic né Quer dizer Você analisa lá O seu canal Como é que está E como é que é Quem vê Quem não vê Quantos vê Quantas visualizações tem Eu tenho notado Que tem bastante inscritos Bastante não Tem poucos inscritos Que visualiza Né Em porcentagem E a porcentagem maior É de não inscrito Eu estive olhando Esses dias aí Pera ajuda aí Ajuda aí Curte aí Se inscreva E pode comentar né Vamos fazer um comentário Através do comentário De vocês aí A gente vai melhorando Aí o canal Beleza Um abraço então Fiquem com Deus E não se desesperem Nós voltaremos Voltaremos Fica tranquilo aí Um abraço O paz do Senhor Esteja com todos Comigo também Valeu Tudo de bom então Tchau Até os próximos episódios